Salve, salve rapaziada de Anime C Peguem a visão do andamento do crime É o seguinte, tá ligado? Sai um som aqui No canal Bud Filmes, tá ligado? Do meu mano Magnata O nome do som é Desabafo É, ó, tá ligado? Produção Anubis Magnata Desabafando Vamos ver o que vai dar Fé Baba Ovo, Jotário, famoso, eu nunca precisei Engolei todos os falsos na rima Deve ser por isso que eu engordei Vocabulário manjado, público chato Guarda do rap, não fode Cês quer ver lírica? É só colar no show do Pavarotti, porra Hoje é faca na caveira Versa MC Cuspindo quanto o verso Fazendo ele speed pra sair Personifica o perigo Batalha comigo É suplicar pela morte Mas segura e vestida de Trump Dá um balé na Coreia do Norte Esse ano eu tô mais tranquilo Nem quero treta Pra resolver meu problema Eu só preciso de um F-Norte E uma caneta Precioso motivo que me mantém vivo Nesse planeta Conquista meu espaço Banca minha família Tira meus manos da sarjeta O resto, foda-se Necessito de grana no final do mês Divido uma fama Passa-se a fome do E.K. inflado de vocês Continua magnata, fantástica Fábrica de hits Jogador caro, lutador raro Me chame de Prasmovitch, porra E a vida me cobra Problemas de sobra Que sempre vão existir Passada incomoda Mas não fecha a porta Eu prometi que não vou desistir E a vida me cobra Problemas de sobra Que sempre vão existir Passada incomoda Mas não fecha a porta Eu prometi que não vou desistir Eu sou o homem que Bruce Lee temia Postrei no mesmo chute Dez mil vezes todos os dias Espalha a causa, é meu karma Ser gatilho que dispara Arme toda mágoa Que nem Merdiolat Antigo Sara, cara Vai ter que ouvir minha voz Por mais que evite E o peso da minha caneta É na tua mão A bondária tem de Nietzsche É que vocês insistem nesse flow ultrapassado Pensamento bloqueado Pique é cloud Iphone roubado Faca e o queijo na mão Deixei ele fatiado Dinheiro na minha mão Deixaram ele chateado A meta é ser uma pessoa melhor Fui lá fora Quando a vida era muito pior Do que é agora Maratonistas mancos Nessa corrida por like Incompetentes Igual Bolsonaro No counter strike Respeita minha história Admira meu presente Entra com educação Você vai sair sem os dentes E a vida me cobra Problemas de soda Que sempre vão existir Passada incomoda Mas não fecha a porta Eu prometi que não vou desistir E a vida me cobra Problemas de soda Que sempre vão existir Passada incomoda Mas não fecha a porta Eu prometi que não vou desistir Caralho, que vídeo bom Máximo respeito magnata Gastou cria Aquele desabafo de leve né Porra, tô estressado Vou dar escritor Vou escrever um pouquinho Pra desabafar Aí vai lá Fazer aquele desabafo Taca num beat foda desse E fica isso aí Máximo respeito magnata Rapaziada Budfilmes o nome do canal Link na primeira descrição Tá ligado Vejam Vejo o que vocês acharam Meu mano magnata Tamo junto cria Johnny MC Se inscreve no canal Tei